Depois da briga de João Pedro com Egídio, Sandra passou mal. Ai, peraí, peraí. Que risco que você possa? Me leva embora, por favor. Vamos para o hospital agora, velho. E agora a vida do bebê que ela está esperando corre risco. Por que a Helena está dirigindo desse jeito? Não, ela só estava nervosa, não aconteceu nada com Sandra. Não pode ter acontecido nada. Hoje, Renascer.